Invocando o Espírito, a verdadeira história. When we come to see you, the teddy bear are here to play. If you don't come play with us, then we will kill you. O que acontece no filme? Quando Matt é diagnosticado com câncer, sua família muda-se para um local mais próximo da clínica de tratamento do garoto. Aos poucos, o jovem apresenta sintomas diferentes do normal e uma mudança de comportamento. Quando os pais do garoto pesquisam o histórico da casa, descobrem que o local foi um centro de pesquisa e de contato com espíritos. A verdadeira história sobre o filme. Os Red se mudaram para uma casa em Connect, a fim de viver mais perto da Unicom, onde o filho de Carmen seria tratado de um câncer. A família alegava que era atormentada por alguma forma de presença demoníaca. Equipamentos de autópsia foram descobertos no porão. E foi descoberto mais tarde que a casa tinha sido uma funerária. Carmen descreveu os demônios que via. Um dos demônios era muito magro, alto e não tinha quase nenhum cabelo. Usava óculos redondos. O outro tinha cabelos pretos e olhos azuis. Usava um terno risca de giz. E estava constantemente movendo a mão para cima e para baixo. O de óculos tinha um sorriso muito grande, quase tocando os olhos. A casa foi examinada por Ed e Lauren Rohn. De acordo com um documentário sobre o caso em 2009 pela MBC, os agentes funerários que trabalhavam no necrotério estiveram envolvidos em necrofilia com os corpos. E a sala onde os dois filhos menores ficavam anteriormente era o shawl hall dos caixões. O corredor era onde os corpos eram preparados para o funeral. Lauren afirmou que uma noite ouviu um barulho num quarto. E quando Ed entrou para verificar, encontrou duas mulheres dançando em círculos e cantando. Quando ele caminhou em direção a elas, elas desapareceram. Em resposta ao filme, Lauren disse que o caso real foi muito, muito mais assustador do que qualquer filme poderia ser. E que o filme foi muito, muito vagamente baseado em sua experiência na casa. Lauren Rohn disse a Associated Spurs que a casa ficou livre de qualquer presença depois de um exorcismo realizado em 1988. A história também foi abordada em um episódio da série de televisão, The Houskine. Bom galera, o vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham achado interessante esse vídeo sobre a verdadeira história do filme Invocando Espíritos. Não esqueçam de estar deixando seu like e de estar se inscrevendo no canal que é o mais importante. Agora estamos postando vídeo todos os dias, de domingo a domingo. Porém, em alguns vídeos meus, no final eu falo que só haverá vídeo de domingo e terças-feiras. Porém, está errado. Porque eu fiz esses vídeos antes, é por isso que isso acontece. Eu já tinha editado. Eu não tinha em mente postar vídeo todos os dias. Então vocês ignorem. Ignorem o que eu falo no final do vídeo. Os vídeos serão de domingo a domingo, todos os dias, até dia 7 de agosto. Então até o próximo. Ah, e antes de finalizar, não posso deixar de pedir que vocês façam parte do nosso grupo no Facebook. Nos sigam no Instagram e curtam nossa página também no Facebook. Então agora é pra valer. Até o próximo, galera. E aí E aí E aí E aí